Etiopatogenia da hipertensão pulmonar A hipertensão pulmonar é o aumento da pressão sanguínea no sistema vascular do pulmão. É causada por desequilíbrio entre os fatores vasoconstrutores e vasodilatadores, exógenos e endógenos que agem nas artérias dos pulmões. Pode ser por obstrução da drenagem venosa, aumento do fluxo sanguíneo pulmonar e aumento da resistência vascular pulmonar. Ela é classificada em hipertensão pulmonar arterial, venosa, afecção pulmonar ou hipóxia e afecção tromboembólica. A hipertensão pulmonar arterial é quando há aumento da resistência pulmonar venosa, podendo ser primária ou secundária. As causas mais comuns são a girafilariose e chuntes na direção sistêmico pulmonar. A girafilariose acomete o coração e as artérias pulmonares. Isso leva a traumatismos recorrentes no endotélio, liberação de mediadores inflamatórios e hipertrofia do endotélio com formação de vilosidades e endoartrite pulmonar proliferativa. Os chantes congênitos levam à hipertensão pulmonar arterial por aumentarem o fluxo sanguíneo. A hipertensão venosa pulmonar está associada a aumento de pressão em átrio esquerdo relacionado a doenças cardíacas. As mais comuns são a endocardiose e afecções miocárdicas. A regurgitação da mitral vai levar ao aumento da pressão arterial, dilatação do átrio esquerdo, congestão pulmonar venosa e edema. A cardiomiopatia dilatada é uma doença que pode levar à hipertensão pulmonar. Ocorre a dilatação de ventrículos cardíacos, o que altera a função sistólica. As afecções pulmonares que podem levar à hipertensão pulmonar são doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrosa interstitial pulmonar e entre outras. A hipóxia pulmonar vai levar à vasoconstrição do pulmão, aumento da pressão vascular pulmonar e modelação vascular, que aumenta a pressão do pulmão. A hipertensão por afecção tromboembólica é causada por hipercoagulação por disfunção das células endoteliais. Doenças que podem causar isso são anemia hemolítica imunomediada e neoplasia. Ocorre a obstrução de um ou mais capilares pulmonares e aumento da resistência vascular pulmonar. Assim, em muitos casos de hipertensão pulmonar pode-se ter alguma cardiopatia associada, sendo importante o estudo sobre o assunto e a investigação dessas doenças. Muito obrigada e até o próximo vídeo!